Fala galera, bem-vindos ao canal MC Ricardo BR. Eu sou o Paulo Ricardo e hoje vamos estar vendo aqui como está ligando a sincronização automática de conteúdos recentes aqui no Fire TV Stick. Ou seja, sempre que sair um conteúdo novo, automaticamente vai estar sendo atualizado aqui na tela do Fire TV Stick. Então, bora lá? Então galera, é super simples de estar fazendo isso, ativando essa função de sincronização. Nós vamos já vindo aqui nas configurações. Aqui nós vamos já vindo em preferências. Aqui nós vamos já descendo e vamos aqui para a opção sincronizar conteúdo recente. Ou seja, onde está desativado. E como a Lise já está dizendo, já vai estar incluindo os títulos aí no caso do Prime Video e de outros apps atualizados na tela do Fire TV Stick. Aí aqui nós vamos clicar para estar ativando. Olha aqui, agora ele está desativado. Agora assim que sair um conteúdo novo, automaticamente vai estar sendo feita a sincronização e vai estar atualizando a tela do Fire TV Stick. E aí você vai estar sempre atualizado. Se vocês gostaram dessa dica, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem. Valeu!